Música Concentre-se no momento presente. Procure deixar sua mente livre e não queira ter o controle de nada neste momento. Apenas me ouça com tranquilidade. Respire profundamente. Com calma. Buscando a serenidade e a paz necessárias para relaxar o seu corpo e se desprender das preocupações. Respire profundamente. Puxando o ar pelo nariz e soltando-o pela boca. Sem pressa. Concentre-se no movimento de sua respiração. Respiração. Mais uma vez. Música Isso vai lhe ajudar a esvaziar sua mente de todo o turbilhão de pensamentos improdutivos. Vai lhe ajudar a liberar espaço para que você ouça o sagrado sem ruídos ou interferências. Este é um momento de cura e de purificação. De limpeza e remoção de todas as memórias negativas que estejam impedindo o seu crescimento espiritual. Entregue-se. Confie. Respire. Respire mais uma vez. Profundamente. Deixe sua respiração seguir o fluxo positivo e o ritmo natural da vida. Respire profundamente mais uma vez. Respire. Encha os seus pulmões e o seu corpo com o sopro da vida. Entregue-se. Confie. Relaxe. Respire. Agora permita que determinada situação negativa ou memória se apresente diante de você. Não interfira. Assista como um filme. Procure buscar a conexão divina e o sagrado para que você possa purificar esta situação ou conflito. A partir de agora, você irá purificar o que está bloqueando o seu caminho. Isso vai abrir espaço para que a divindade esteja em conexão direta com você. O divino está lhe ouvindo. O divino está lhe ouvindo. A divindade está com você. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho como um céu. Se eu, se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais, em pensamentos, palavras, realizações e ações desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isto limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativos e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito. Amém. 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 Obrigado Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado 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 Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado 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 Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado 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 Eu te amo Sinto muito Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado 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 Eu te amo Sinto muito Sinto muito Por favor me perdoa Obrigado Obrigado Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Por favor me perdoa Obrigado Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. 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 Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. 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 Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. 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 Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. 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 Eu te amo. Por favor, me perdoa. Obrigado. 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 Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Por favor, me perdoa. Obrigado. 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 Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Obrigado, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, eu te amo, sinto muito. Por favor me perdoa, obrigado, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado. 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 Vamos agradecer este momento e vamos enaltecer os nossos corações. Para que a divindade possa receber a nossa súplica e leve para muito longe, transmute, limpe e purifique todas as memórias negativas que limpamos neste processo. Agora você criou um novo espaço dentro de você, um espaço onde a divindade só lhe dará bênçãos, milagres e inspirações. Amém. 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 Amém.